Já foi autorizado, bola levantada na área, tenta subir ali no carro, pela esquerda o Léo Moraes, tentou fazer o cruzamento, afasta a Daniego, vai pra cima, passou por um, perdeu a bola ali pra o Mamoudi, vai cair o Mamoudi, um com a esquerda e o outro com a direita, ameaçou, saiu da bola, o Mamoudi bateu forte, tira a defesa! www.elevensportes.com e acompanha as emoções do campeonato acreano, os eventos esportivos aqui do Acre, olha o Mamoudi, boa jogada, sofreu a falta, botando fogo na lenha aí, botando fogo na lenha, ainda bem aí que o Mait...